A FUNSESI Localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a FUNSESI, Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, dotada de uma estrutura moderna e eficiente, consolida-se como uma excelente opção para terceiro grau e pós-graduação. Instalada em um campus com mais de 110 mil metros quadrados, conta com 11 cursos de graduação e 4 de pós-graduação em sua grade, distribuídos entre as três faculdades e um instituto, entre eles Ciências Biológicas, Direito, Geografia, História, Letras, Matemática, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Sistemas de Informação e Normal Superior. Para um bom suporte pedagógico, a Fundação dispõe de uma biblioteca informatizada, com um acervo de mais de 40 mil volumes, equipada com uma moderna infraestrutura. Auditórios são alocados dentro de suas instalações, dotados dos melhores recursos disponíveis no mercado. A FUNSESI disponibiliza ainda mais de 12 laboratórios e centros de estudos, atendendo plenamente a todos os cursos oferecidos. Nele os alunos encontram o que há de melhor em tecnologia de vanguarda. O campus da instituição dispõe ainda de estacionamentos com boa oferta de vagas, espaços para descontração, lanches e manifestações culturais e um espaço para reflexão, no qual está construída uma capela ecumênica. A qualidade didática não pode ser só assegurada por uma boa infraestrutura física. Por esse motivo, a FUNSESI mantém uma assessoria pedagógica essencial ao suporte acadêmico e programas institucionais de capacitação do seu corpo docente e administrativo. Seus professores são altamente qualificados, sendo na sua maioria mestres e doutores. Essas condições, aliadas à competência dos alunos que nela ingressam, propiciam excelentes resultados, como a recente obtenção do Conceito A no provão do MEC. E foi uma guinada muito grande na nossa vida. Grande parte dos nossos colegas de turma se deram muito bem na vida profissional, promovidos, tendo a formação reconhecida pelas empresas que trabalham, alguns com oportunidades boas de emprego. Foi graças à mobilização de toda a sociedade itabirana que se criou a FUNSESI em 5 de outubro de 1993, momento crítico da história da educação superior de Itabira. Foi quando a Diocese Itabira Coronel Fabriciano, a Câmara Municipal, a Prefeitura de Itabira e a Companhia Vale do Rio Doce se firmaram como novos instituidores. Foi quando se semeou a esperança de um novo tempo, de um futuro promissor. Um dos pilares da FUNSESI, a meu ver, é justamente a participação comunitária, voluntária, onde se tem a FUNSESI como um patrimônio de Itabira. O que nós tínhamos era o ideal, nós tínhamos o compromisso, nós tínhamos uma tarefa com esta comunidade, especificamente com o ensino superior em Itabira. Eu acho que isso é a prova da força de uma sociedade organizada. O que pode fazer, o que podem fazer as pessoas quando se agrupam, quando se unem, quando se organizam em prol de um objetivo. Previstos no plano de ampliação da grade de cursos para 2004, estão os cursos da FISA, Faculdade Itabirana de Saúde, que inicia suas atividades com os cursos de farmácia, nutrição e fisioterapia, para os quais já estão instalados os novos laboratórios. O ousado projeto de futuro da Fundação converge para a implantação final de um centro universitário. Olha, nós estamos hoje com em torno de 1.800 alunos nos cursos de graduação. Sete dos dez cursos que estão funcionando, ainda estão com alunos entrando, ou seja, não formamos ainda nenhuma turma. E temos mais quatro cursos para iniciar no próximo ano. Dentro dessa perspectiva, se imaginarmos que hoje o nosso orçamento é equivalente a 10% do orçamento municipal com receitas próprias, e o nosso orçamento está em torno de 7 milhões de reais, nós podemos prever um grande crescimento econômico para a FUNSESI nos próximos anos. Hoje a FUNSESI já possui 11 cursos funcionando plenamente, cursos com qualidade. Esperamos, no decorrer dos anos, poder ter cada vez mais cursos e suprir a demanda de Itabira e os pais com isso não fazerem sacrifício de mandar seus filhos para fora. Mas muito mais, eu acho, o impacto social. Porque nós não queremos apenas formar pessoas para dar-lhes um cabelão maior de ciência, mas fazer com que eles voltem à comunidade e fermentem a comunidade. O maior diferencial da FUNSESI é isso mesmo, é ser comunitária, ou seja, trata-se de um projeto de futuro de Itabira. O que não quer dizer que seja público, gratuito ou que não possa ter resultados. Na verdade, para que esse projeto consiga crescer e se consolidar, é preciso que a Fundação tenha saldo positivo. Para assegurar uma maior lisura nas contas, todos os investimentos são anualmente auditados e analisados pelo Conselho Fiscal, pelo corpo de curadores, pela promotoria pública e ainda por uma auditoria externa. Como forma de ajudar os alunos carentes, sem inviabilizar seu programa de expansão, são oferecidos programas de financiamento estudantil. Mais de 30% de seus alunos contam com esses incentivos. Desta forma, ano após ano, a Fundação vai ocupando o seu espaço com total compromisso com a responsabilidade social. Para a FUNSESI, participar da vida de uma comunidade significa mais do que estar nela instalada. É preciso estar inserida na sua vida de forma a gerar empregos, promover eventos tecnológicos, acadêmicos e experimentais. Deve se engajar na comunidade e apoiar eventos culturais e artísticos, como exposições de arte, imagem, apresentações de dança e música nas suas mais diversas manifestações e estilos. Participar na preservação do folclore, incentivar a literatura e a poesia. Estar presente numa sociedade é também cuidar do seu meio ambiente. Enfim, é viver em comunhão. É atuar ativamente pela promoção econômica, social, cultural e humana. Se no passado a escola dependeu da reação da comunidade tabirana para que continuasse sua trajetória, a FUNSESI contabiliza hoje mais de 1.800 seletos alunos no seu corpo dissente. Com uma estrutura enxuta e eficaz, a instituição se encontra pronta para seguir o seu caminho. No futuro próximo, mais do que estar inserida na sua comunidade, a FUNSESI se firma como uma das principais referências econômicas e sociais de Itabira. FUNSESI, construindo um futuro melhor. FUNSESI, construindo um futuro melhor. Legenda Adriana Zanotto